E olha as pinceladas em pirâmide, não é pincelada reta, reta pode ser que um pouco mais reta, mas aqui são pinceladas longas, pinceladas em pirâmide, eu ainda vou escolher como as minhas ondas vão estar posicionadas aqui, ok gente? Ok, olha esse pincel, quase no uso, mas às vezes ele é tão macio que eu posso fazer uma fusão, para dar a sensação de profundidade. Tem que chegar bem pertinho, só para mostrar para tudo, aqui por exemplo, eu passo o pincel de levinho, aí eu faço a fusão, eu crio uma fusão, olha, eu crio uma fusão, está longe, olha, é minha água, isso aqui não é céu não, tá gente? É um mar, só marco que eu estou fazendo, ok? E eu escolho como que eu vou querer minhas ondas depois, olha, tá bom?